Sejam bem-vindos ao Conversas de Zinfo, um espaço de diálogo organizado por InternetLabs, Lema, Quid e Mamilos, com apoio de Clube de Criação, Grupo de Planejamento, Grupo de Mídia e ABEI Conar. Nosso desafio hoje é provocar um debate qualificado sobre o papel da publicidade no ambiente informacional. Para começar a nossa conversa, eu quero convidar Esther Borges, do InternetLab, para falar um pouco sobre o Guia de Zinfo e fazer uma breve apresentação sobre marketing de influência e o financiamento da desinformação. Seja bem-vindo, Esther. O InternetLab tem um conceito de desinformação que vai além da verdade e da mentira. A gente sempre passa por essa tag, quando a gente está falando de desinformação, em qualquer escala, porque a gente acredita muito nisso, que a desinformação pode passar também só por uma narrativa distorcida e não necessariamente por uma narrativa mentirosa. E a desinformação desse jeito, dessa narrativa distorcida, sempre aconteceu. Mas no online, ela ganha uma vantagem diferente porque a comunicação mudou, a dinâmica de comunicação mudou. E essa dinâmica de comunicação nova, ela passa pelas plataformas de redes sociais de um jeito que todos somos comunicadores. E quando todos somos comunicadores, a ética do jornalismo, a ética científica, o processo científico, ele acaba ficando um pouco prejudicado, muitas vezes. E aí, quando a gente pergunta o que publicidade tem a ver com isso, no nosso guia, a gente tem a resposta de que a publicidade é o centro do modelo de negócios dessas plataformas. Então, ela tem muito a ver com isso, com essa nova voltagem da desinformação online. Quando a gente fala de marketing de influência, a gente tem ainda a coisa que o influenciador, o criador de conteúdo, ele tem duas características que muitas vezes as marcas não têm, né? Que é a confiança do público e também dados muito específicos sobre esse público. Dentro do guia, que é um guia muito para dar um pontapé nessas discussões sobre desinformação, a liberdade de expressão e o mercado publicitário, a gente percebeu dois caminhos, né? Para essa desinformação ou marketing de influência. Ou essa desinformação vai por um lado de que marcas financiam influenciadores, produtores de conteúdo que promovem narrativas desinformativas, mas essas marcas não necessariamente estão alinhadas com essas narrativas, ou marcas e influenciadores que se alinham realmente em narrativas desinformativas. Como essa relação entre marca, publicidade, influenciadores e desinformação, ela está atrelada, né? Como a gente pode fazer com que essa relação seja mais justa possível? Como que a gente encara os limiares da censura, da liberdade de expressão dentro desse quadro? Como que os contratos devem ser feitos entre marcas e influenciadores para evitar narrativas desinformativas? Nosso guia traz um pouco essas questões. Então, Romar, vamos começar o nosso papo. Quero saber, RT em endosso, para patrocinar um canal, para fazer uma ação com o influenciador, é necessário que 100% das opiniões e dos valores desse influenciador estejam alinhados com a marca? O que vocês acham? Eu acho que é impossível que 100% estejam alinhados. Até porque a gente controla o passado, não controla o futuro. E a gente pode fazer uma pesquisa vasta, extensa, sobre o que esse influenciador já falou e para ver se em algum momento ele fugiu da rota do que a marca deseja ou considera valor essencial, mas você não consegue necessariamente controlar o que ele vai falar daí para frente. A minha opinião é que não é endosso. Eu acho que RT é endosso para caramba pela própria semiótica e a questão direta de que, assim, você está compartilhando, você está dizendo que você pensa o mesmo ou que, assim, no mínimo aquilo é algo sobre o qual você quer falar, né? Eu ainda acho que pela questão muito humana, né, da atividade do creator influenciador, quando qualquer empresa, a marca está se associando, fazendo qualquer coisa com esse influenciador, ela passa, assim, a ser simbolizada por aquele conjunto de valores. Porque essa é a cola, né, que une a comunidade do creator com o creator. Então eu acho que passa muito por isso. E eu fico pensando, é óbvio que a gente não consegue controlar o futuro, mas mais ou menos, assim, de uma forma muito simples, quando você estuda aquela pessoa, né, faz o seu... Puxa a capivara, né, faz o seu deep dive ali, você consegue entender esse alinhamento de visão de mundo. Pegue a timeline, o feed dessa pessoa. Você estaria... A marca estaria confortável em dar RT em todo e qualquer post dessa pessoa? Se tiver desconforto, é porque vocês não estão tão alinhados assim, entendeu? Concordo que você consegue, como eu falei, minimizar muito, mas que você não consegue eliminar o risco. E a gente viveu isso na prática algumas vezes. Não é só o que ele fala, é também o que ele faz. Eu fico pensando, eu dando um RT, por exemplo, eu concordo com o que foi postado, mas eu não concordo 100% com aquela pessoa que postou, até porque eu não conheço ela, na maioria das vezes. É óbvio que com a marca entra um outro nível de responsabilidade, né, que a gente tá falando aqui. Mas eu acho impossível a marca ter uma pessoa 100% alinhada com ela, até porque a própria marca não tem clareza de quais são todos os valores que ela tem, assim. Porque eu acho que é isso, extremos, assim. Tem pessoas que você olha e você fala, claramente não. Mas tem pessoas que estão ali naquele meio do caminho que você vê uma sinergia, mas que pode ser que ela tenha um comportamento em algum momento, que a pessoa da marca, né, porque a marca, vamos lembrar, ela é formada por pessoas, que a pessoa da marca falaria, putz, eu não postaria isso. Será que incomoda a pessoa da marca ou será que, de fato, é um problema? Eu acho que RT é endosso, mas é um endosso do conteúdo, não da pessoa como um todo, assim, sabe? Essa marca, ela veio pra falar isso. Mas há muita, não sei se a maioria, mas muitas marcas não têm isso, claro. Quem tá ali naquela linha de frente, eventualmente, no marketing, tomando uma decisão que é mais a visão dela, quase, do que da marca, da entidade marca. A resposta simples e fácil, né, mais direta é, olha, vamos pra responsabilidade total, ou se a marca botou o nome, ela é responsável por tudo que a pessoa já disse, por tudo que ela dirá, e ela tem ou parinhada 100% ou não pode. Onde que é a conversa sobre responsabilização de marcas por discursos que ela financia no mundo? Onde que ela esbarra muitas vezes? Na questão da liberdade de expressão. Porque se a marca quiser ser dona 100% das opiniões, a gente vai pra um amordaçamento que também não nos interessa. Basta, Bia, você pode trazer aqui o que o YouPix, a pesquisa que o YouPix acabou de publicar sobre eleições e marcas, que mostra que, embora as marcas se posicionem, sim, sobre causas, elas têm muito medo, receio e indisponibilidade pra se associar com temas como democracia, voto consciente, e aí, por consequência, os influenciadores ficam com medo de perder o patrocínio por se posicionarem politicamente. Qual é o limite, entendeu? Vocês não acham que se a gente cobrar um depara de 100%, a gente corre o risco de amordaçar demais? Mas eu fico pensando quanto essa questão da identidade, da gente não aprisionar a identidade, ela já está sendo aprisionada. Na verdade, a gente não quer controlar, mas a gente está meio controlando, porque a gente está olhando, tendo aquela visão bem pessoa branca, magra, padrãozinha, com muito, muita audiência, entendeu? Então, eu acho isso meio louco. E quando a gente trabalha no digital, essa falta de clareza sobre quem a marca é, essa pesquisa que a gente fez, ela é muito isso, porque lá a gente tinha 84,6% das marcas apoia alguma causa de forma pública, sendo que 67% apoia a causa de inclusão, diversidade e igualdade, 52% sustentabilidade, 41% educação, 23% saúde, 11% democracia. No entanto, quando a gente pergunta se o posicionamento de um creator interfere na contratação, 77% diz que sim. Ou seja, é uma hipocrisia, foi muito, muito chocante, porque causas são políticas. Então, isso incomoda muito a gente que as marcas usem isso como um tema de campanha, mas não como uma ação que a sociedade precisa. E o que as marcas pedem quando elas fazem ações com influenciadores é que o discurso seja genuíno, que não seja um ator, interpretando uma fala qualquer, que seja a pessoa comum, essa razão pela qual ela utiliza essa forma de comunicação, é buscar essa credibilidade. O cara está falando o que ele realmente pensa, acredita, faz e tal. Então, se assim é, as pessoas que, de fato, apoiam causas, que falam sobre causas, e militam nessas causas, é claro que elas vão ter um posicionamento militante e que envolve política, e que envolve posicionamentos políticos, e que envolve declarar o seu voto e tudo mais. Então, se você quer alguém morno, se você quer alguém que repita um disco, então talvez vá trabalhar com um ator, vá trabalhar com alguém que vai ler um script para você, daquilo que você quer dizer, comunicar. E aí você está emprestando voz, imagem, e não o pensamento daquela pessoa, os valores daquela pessoa, a capacidade de conexão daquela pessoa. Me chama muita atenção que às vezes eu percebo, assim, no dia a dia, como ainda tem muitas marcas que talvez não entendam o para que serve a compra da influência, e ainda vejam a compra da influência como uma compra de mídia. E aí, como a escolha é pelo alcance, pelo impacto em si, como a gente vai pelos maiores números, automaticamente a gente vai chegar em recortes brancos, hétero, cis, que são os recortes mais seguidos ainda hoje no Brasil. E eu acho que o problema, na verdade, começa nesse não entendimento do mercado mesmo, do para que serve a influência. E se eu deixar o conteúdo na mão dessas pessoas para elas criarem, que é uma conversa que vocês puxam há muito tempo aí desse lado, e que a gente vê ainda muita marca não fazendo hoje em dia, porque aí, como o começo está errado, as conversas difíceis a gente nem chega, porque é muito mais fácil comprar uma pessoa gigante que não vai ter conversa difícil nela. A conversa mais difícil que ela tenha talvez seja sair ou não de casa durante uma pandemia, e ela ainda vai escolher errado. Entendeu? Então, é complexo, né? A gente evita a conversa difícil porque a gente não toma uma decisão correta logo no início. Então, imagina chegar nesse nível de sofisticação que é dizer, olha, eu não preciso 100% de alinhamento. Eu preciso de alinhamento no que é mais importante, no que é mais relevante. Vai ter formas de falar que eu não falaria, vai ter temas que eu não falaria, vai ter posicionamentos que eu não teria como marca porque eu não entro nisso. Mas eu entendo o que eu vou estar endossando com ela. A minha campanha dela é porque isso aqui que ela fala é muito importante. e eu quero trazer isso aqui para a minha marca. Então, a gente precisa ter uma flexibilidade um pouco maior para dar conta. A gente vive tempos complexos. Simplicidade nunca vai dar conta, né? Eu gosto da frase que fala que todo problema complexo tem uma solução simples, fácil e errada. Como é que eu separo o joio do trigo? Como é que eu separo o que é essencial e que a gente tem que estar alinhado? O que eu posso permitir discordância, né? Olha, mesmo que eu não concorde com a Gabi, qual o problema dela se posicionar dessa forma? Não precisa todo mundo pensar que nem eu. Do que é inaceitável? Não dá para eu, com dinheiro de marca, bancar discurso de gente que está negacionista durante uma pandemia que está matando meio milhão de pessoas. Aí, o meu ESG não permite. o que não vale, o que não pode, eu acho que é mais fácil de você definir, né? Entra lá nas linhas dos dons. Essa é uma das coisas que a gente pede, a primeira coisa que a gente pede de brife. Então, tem coisas que são óbvias, né? Que a gente sugere, inclusive, mas tem outras que são específicas de cada marca. Dizer o que a marca não quer de jeito nenhum, não quer estar associada, eu acho que isso é mais fácil, sinceramente. Eu só acho que tem uma questão nessa pergunta que é tática, que é o uso que você vai fazer desse influenciador. O tempo de uso, a forma de uso, né? É muito diferente você fazer uma ação pontual para comunicar um lançamento. Outra coisa é que você vai usar este influenciador como embaixador da sua marca, vai ter um contrato de longo prazo com ele, né? Vai seguir junto e tal, acompanhando, fazendo uma ação 360 em várias plataformas. Acho que é muito diferente. Conversas prévias que você tem que ter de alinhamento e tudo mais são muito maiores, né? É combinar o jogo, né? Quer dizer, é você ter uma sequência ali de trabalho com aquele influenciador que case melhor com os valores da marca e com as coisas que são importantes para a marca e aquilo que é importante não fazer. Eu acho que a gente está num momento em que o óbvio não é simples e que bom senso não é senso comum. Você acha que a gente tem consensos muito claros como o André está falando? Eu não vejo um cenário em que a gente não possa, aliás, que a gente cresça a comunicação, desenvolva a comunicação, inove como a gente tanto discute inovação e não discuta a sociedade, sabe? Não discuta a questão política, assim, minimamente discutir, ter uma opinião sobre, assim. Acho que não existem consensos, eu acredito ainda hoje, mesmo entre a gente, aqui a gente vai discordar bastante, tudo bem, porque a gente discute pouco enquanto indústria, né? Então eu não acho simples, mas eu acho que ajuda a gente a conversar. Algumas marcas, quando a gente estava questionando isso, elas falaram assim, mas o meu público não se importa com isso, é muito louco. E do lado dos creators, dos 41% que não fazem conteúdo sobre questões políticas, e aí era amplo, não era eleição, voto, era também causa, as pautas, identidade, tudo. 78% não fala sobre isso porque diz que não faz parte da temática dele. É um analfabetismo, assim, né? Muito louco, porque as empresas acham que também não faz. Eu apoio o SG, mas isso aí não é SG, então o que é? Tem uma coisa assim, o que são essas causas? Quando eu era guria, na minha infância, o programa de maior audiência era assim, era a banheira do Gugu, não era TV Cultura, provocações com a bujana, entendeu? Nunca foi. Eu não sei se quando a gente está falando de desinformação e de fake news, a gente tem essa clareza com o influenciador do que que coloca essa pessoa na lista banida, sabe? Tipo, ó, Pugliese não vai dar, ó, fulano não vai dar porque ela entrou nessa lista. Tem uma clareza? Vocês acham que tem? A gente tem melhores práticas de mercado para isso? O nosso mercado, hoje como um todo, no Brasil, ele não é maduro ainda o suficiente, pelo menos quanto a gente gostaria em influência, pelo menos essa é a minha leitura. E aí eu acho que como consequência, tem muita marca hoje ainda aprendendo a lidar com crítica, né? Porque antes era muito fácil ter ver as outras mídias em que a gente não tinha uma interação ali ao vivão, mas é muito complexo você lidar com crítica, assim que você coloca um conteúdo no ar e está todo mundo comentando, né? E você fala, meu Deus, como é que eu lido com isso? Então, ah, eu vou colocar um casal de duas mulheres, dois homens nessa comercial, mas aí vão cancelar a minha comunicação. Se passar na TV, então vão cancelar muito, então é melhor nem pôr na TV, né? Pensavam. Ainda pensam, acho que algumas empresas, assim, provavelmente, não conheço, mas provavelmente deve existir, assim, que é um pouco também desse medo da crítica. Mas aí a crítica é parte da construção da marca, assim como a gente discutiu cinco anos atrás colocar uma pessoa negra em um casal LGBT, sabe? A influência também, acho que tem que considerar isso. A pessoa, ela não pode ser oposta aos valores daquela marca. Então, isso pra mim é um don't. E a gente vê também um fenômeno, né? Que as pessoas, que é o fenômeno do cancelamento, muitas vezes as pessoas que falam besteira, elas crescem em audiência. Tem marcas que estão, de fato, assumindo ali, né? As suas causas do começo ao fim. Acho que isso que é importante. O pior dos mundos é você, ah, vou falar porque é importante, tá todo mundo falando, tem uma parcela que tá gostando, aí vai. tem uma reação negativa, você, opa, tira do ar, que aí você desagrada todo mundo. Você desagradou a quem se sentiu ofendido por aquela, né? Aquela pauta que você apoiou e muito aqueles que apoiavam aquela causa porque, tipo, o cara não acreditava de fato, a marca não acreditava de fato nisso, então ela tá só buscando surfar uma onda. Eu acho que a minha marca banca, influenciador, que fala de candidato X e não banca candidato Y. Isso aí, gente, isso aí cada um faz o seu e cada um chega na sua conclusão. Mas tem pontos que o que você decidir impacta o que vai acontecer comigo, impacta o meu trabalho. E aí, eu acho que a gente tem que construir alguns consensos mínimos. O que você acha, Bia? essa coisa das marcas, assim, dessa maturidade também que a gente tá colocando aqui, porque ela tá muito fundamentada nessa nova dinâmica da comunicação, que já faz muito tempo que a gente tá nesse mundo chamado digital e as marcas ainda não entenderam que as marcas são construções coletivas hoje. Você parte já do pressuposto errado pra construir, você vai invariavelmente ter também uma visão muito extrativista daquilo que tá sendo posto como ferramenta pra sua comunicação, porque as marcas têm uma visão muito, um instrumento, só um instrumento para que eu venda mais produtos. Tanto que não existia influenciador em 2011, esse nome, influenciador digital, ele veio mais forte a partir de 2014, 2015, porque antes eram pessoas criando conteúdos e comunidades. De repente, entrou essa visão da marca de tipo, ó, meu banner, ninguém clica, todo mundo pula, então preciso dessa galera pra influenciar a intenção de compra, então virou todo mundo um influenciador digital. Então, é muito extrativista, que é o conceito totalmente errado do que é a influência. Qual é o papel dessa comunicação, das pessoas que estão criando comunicação nos tempos de hoje, 2022 e adiante? Interrogação. Eu sou a favor de ter consenso, assim, eu não acho que a gente vai ter consenso sobre tudo, que aí eu acho que fica perigoso, acho que vira censura, assim, mas eu acho que alguns básicos a gente tem que ter. Por exemplo, a gente teve um consenso no passado sobre propaganda infantil. Eu acho que tem que ter consenso, sim, sobre direitos humanos, eu acho que nenhuma comunicação pode ir contra direito humano. E é isso, todo consenso vai ter dor, provavelmente. Vai trazer uma dor porque vai limitar alguém em algum lugar, em algum momento, sabe? Então, eu acho que tem que ter consensos sobre meio ambiente, ainda não acho que existam bons consensos sobre isso. De que mundo a gente quer? Que mundo outro é esse, que não o que a gente tem agora, em que a gente consegue ter, atravessar essa crise de comunicação e de confiança? Que mundo outro a gente tem, pode se mover para, a gente pode construir? Eu acho que é um mundo com muito investimento em educação, que eu acho que tudo que a gente está discutindo aqui, se fosse ensinado na escola, seria muito mais fácil de resolver, sabe? Acho que a coisa que me vem na cabeça é um mundo com muito mais investimento em educação de qualidade. Para mim, dentro de um aspecto maior, que é a oportunidade, né? É a oportunidade de ter uma educação de qualidade, que todo mundo tem acesso a uma educação de qualidade, certamente, acho que é um ponto muito importante, mas oportunidade de forma geral, né? Oportunidade no mercado de trabalho, oportunidade para você conseguir, enfim, seguir o seu caminho da forma que você escolher, sem barreiras, né? Sem barreiras impostas por terceiros, por entidades, por organismos, seja lá o que for, né? Tem uma diferença, para mim, né? Entre essas questões que foram citadas, né? Da publicidade para criança e tudo mais, isso, para mim, é uma coisa regulatória, uma coisa que é lei. Tem órgãos regulatórios que olham para isso e tal e impedem que seja feito, né? E tem outras, e você estava citando a questão da publicidade da cerveja, que são, sei lá, bom senso ou um alinhamento de percepções, né? Aí, eu acho que cabe o consenso de fato, né? Para mim, as questões óbvias, né? Que eu citei aqui algumas vezes, incitação à violência, à questão racial, questão, enfim, que para mim são questões regulatórias, quer dizer, quem faz é punido, né? O Conar, porque a gente estava falando, o Conar vai lá e tira a publicidade do cara do ar, ponto, acabou. Eu acho que vocês têm razão na questão do consenso nestas pautas que ainda não viraram lei, que talvez tenha que virar lei, né? E até virar lei, talvez precisa dessa conversa e acho que o consentimento, para usar a palavra da Bia, se chega a ele através de muita conversa. Então, assim, se a gente esperar regulação, eu acho um pouco imaturo da nossa parte e responsável, né? É tirar o corpo fora. Então, assim, é legal você falar do Conar, porque o Conar agiu com essa lógica. Primeiro, a gente se regulou, porque a gente falou assim, cara, quem entende de publicidade é a gente, vamos botar alguma regra para que a piscina fique minimamente limpa, transparente, nunca vai estar e tal, assim, sempre tem uma sujeirinha ou outra, mas que dê para nadar, vamos a gente fazer as regras, depois veio o Código de Defesa do Consumidor, depois. A gente fez a regra primeiro, depois a regra foi cancelada pelo poder público. Então, acho que isso de tempos, né? A velocidade que se impõe, que a demanda impõe, requer que a gente se organize. Ninguém sabe melhor do nosso dia a dia do trabalho e ninguém entende melhor o que prejudica o que é comum a todos, o bem comum, do que a gente que está no ofício todo dia. Nivelar um pouco mais essas opções, né? Para as pessoas, delas poderem escolher os seus caminhos, porque hoje a grande maioria das pessoas não escolhe os seus caminhos, elas são escolhidas de alguma forma, se o caminho vem determinado, né? E eu acho que a educação é parte importante disso, o mercado de trabalho é parte importante disso. Quando a Bia estava falando antes da história dos influenciadores, é claro que tem um mundo muito vasto de tipos de influenciadores, mas para muitos aquilo foi uma alternativa, foi um acesso, foi uma oportunidade de trabalho, de conseguir escolher o seu caminho, de não aceitar o caminho que se lhe impôs. Então, para mim, é isso que eu desejo que aconteça. E eu tenho uma visão também, que até a gente puxa muito no nosso curso, que é para agências e marcas de contato com influenciadores, que a gente fala vocês são agentes de transformação, agentes de mudança. Então, cara, se você vem aqui, na minha casa, com uma visão extrativista, ou seja, vou tirar o que eu preciso e vazar, você vem na casa errada, entendeu? Então, assim, você tem que ter essa visão, que é uma visão de construir para que o mercado seja legal para todo mundo, não só para você que precisa vender produtos e bater meta nesse mês. E no nosso pessoal aqui, todo mundo que faz parte desse mercado, mais construção e menos estação, entendeu? Acho que vai bem. Sempre uma delícia conversar com vocês, sempre ajuda a expandir o universo, sempre aprendo um monte. Muito, muito obrigada. Eu sei que foi um parto para conseguir encaixar esse papo na agenda super apertada de vocês. muito obrigada pela disponibilidade e pela generosidade. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.